O ciberespaço pode ser considerado um local separado? Ou tudo o que acontece na internet deve estar associado a um local no mundo físico? Se você não sabe responder essas perguntas, tudo bem. Determinar o local de algumas ações online tem sido um desafio para os juristas desde o início da internet. Como a organização da internet não segue as fronteiras geográficas físicas dos estados, muitas vezes, determinar a localidade dos fatos que acontecem na internet se mostra uma tarefa muito complexa. Por exemplo, uma pessoa nos Estados Unidos pode fazer uma postagem em uma rede social que ofenda alguém aqui no Brasil. Vamos imaginar que a sede dessa rede social esteja na França e que seus servidores estejam localizados na Suécia. Se o brasileiro que se sentiu lesado por essa publicação deseja iniciar uma ação judicial de reparação, onde ele deve iniciar essa ação? E a lei de qual país deve ser aplicada nesse caso? Essas perguntas são muito relevantes, mas muitas vezes são muito difíceis de serem respondidas. Em geral, o direito exige a determinação de uma localidade no mundo físico para que seja determinado qual lei se aplica ou qual juiz será competente para julgar o processo. Contudo, a natureza transterritorial da internet muitas vezes faz com que um ato online envolva a jurisdição de diversos estados ao mesmo tempo. Também não podemos supor que os fatos simplesmente aconteceram no mundo virtual. Essa ideia é excessivamente estranha para nossos ordenamentos jurídicos atuais. Então, o que fazer? Como encarar questões de territorialidade quando lidamos com uma tecnologia que transcende espaços e fronteiras? Um bom começo seria reavaliarmos os próprios conceitos de soberania, fronteira e território. Se pararmos para pensar, a fronteira nada mais é do que uma linha imaginária determinada entre dois estados ou mais. Essa divisão geográfica funcionou muito bem por séculos, mas começou a se mostrar problemática nos últimos 20 anos, especialmente após a criação da internet. A internet gerou conflitos que não se limitam às fronteiras físicas de um único estado. Na verdade, em muitos casos, conflitos online envolvem vários estados, em muitas situações, todos eles. Para lidar com essa dificuldade, tem-se tomado medidas técnicas para fragmentar a internet, de forma adequada às fronteiras nacionais. Teríamos, assim, não uma internet global, mas uma internet do Brasil, uma internet da China, uma internet dos Estados Unidos. A grande desvantagem dessa proposta é o fato dela negar a natureza global e transfronterista da internet. O que torna a internet um meio de comunicação único é exatamente sua capacidade de conectar pessoas de todos os cantos do planeta de forma rápida e eficiente. Atualmente, as pessoas podem fazer compras de qualquer país que desejarem ou terem acesso a notícias de qualquer lugar sem sair de sua residência. Tudo isso graças à internet. O grande problema, então, é determinar qual país tem jurisdição sobre certo conteúdo online, mas sem fragmentar a internet. Para solucionar essa questão, alguns autores têm proposto que noções de comunidade, fronteira e soberania sejam relativizadas. Em vez de pensarmos em leis aplicáveis ao território de um país, pensaríamos em normas regendo relações jurídicas online entre várias partes e também aplicáveis a um espaço virtual. O objetivo desses autores é melhor adaptar as regras de jurisdição, as dinâmicas contemporâneas e as novas tecnologias atuais. Outra solução cogitada é a criação de uma jurisdição apenas para atos do mundo digital, com um tribunal exclusivo para a internet e também um direito internacional da internet. Todas essas propostas possuem vantagens e desvantagens. Algumas são consideradas politicamente inviáveis e outras são criticadas por distorcerem a natureza única da internet. Se você está curioso para saber os argumentos contrários ou a favor de cada uma dessas propostas, leia nossos artigos no site do Iris. Vamos deixar o link aqui embaixo. Curta também nossa página no Facebook e nos siga no Twitter. Até o próximo Bates de Informação.